Nocauteado, qual que é a sensação de você tomar, mano, uma pancada que você... Como é que é? Tipo, você desliga, você não lembra de nada... Você desliga, tipo... Você desliga. Foi nocauteado duas vezes, foi isso? Sim, fui, duas vezes. Duas vezes. Duas e não. É, duas... Três vezes. Foi o quê? Três jutos, soco, chute... Na Alemanha, foi um chute, o cara me deu que o cara ia ser... Ele tava querendo voltar, mas o juiz... Aham. Aparou ali, esse não foi um nocaute completo, mas... O outro foi, em Las Vegas, meu, o cara me deu a... Cotovelada. Cotovelada, esse eu... Nossa! Fica lá, assim, cotovelada, assim, quebrou até o meu dente, hein? Sério? Nossa, que loucura. Né? E a última foi, ano passado, também com um soco. Aí eu caí, o cara já teve um nocaute ali, que foi com... Mas esses foram de nocaute de tomou ou pagou, aquele que não tem... Não, quem me entrou até, eu tomei outros aí, paguei de vez. Nenhum foi tomou ou pagou de vez, bum, um só. Aquele fulminante, não foi um nocaute fulminante, né? Esse chama de nocaute fulminante. É, que é bum, bum. É, igual o chute do Anderson Silva. Não, o chute do Anderson Silva, o cara caiu duro lá. Ô, e você... E você, então, tipo... Beleza. Você sofreu dois, você nocauteou quantos? Doze? Cara, que eu nocautei, nocautei, foi na minha estreia, o cara, que o Jiu-Jitsu também parou, foi um nocaute técnico, né? E nocautei mais uns três na minha carreira. Só mais de finalizar e ganhar por um. É, porque você puxa pro Jiu-Jitsu, né? E o Jiu-Jitsu fica ali tentando desistir, vou batendo ali com o Jiu-Jitsu, abro, e o Jiu-Jitsu Pai.